A Cooperativa Comigo realizou a formatura da décima turma de jovens e a sétima turma de mulheres cooperativistas. Um projeto que traz cada vez mais inovação e abre um espaço importante para o cooperativismo no agronegócio. É um aprendizado que a pessoa não esquece nunca. Então, para evoluir mais um pouco na estratégia financeira, na condução dos seus projetos de agricultura, a Cooperativa Sete Gratificada é um poder ter nesse momento aqui formando duas turmas grandes e tenho certeza que eles também ficam com uma lembrança muito boa daquilo tudo que aprenderam aqui e vão vir agora para frente. Esses projetos são muito importantes para trabalhar a sucessão cooperativista. Continuando tudo que seus pais, seus avós plantaram essa semente há alguns anos atrás. E a sociedade cada vez mais está vendo esse propósito. E como a Comigo leva consigo isso, ela sai na frente de muitas instituições privadas e realmente vai levar o seu crescimento cada vez mais. Nesse longo caminho desses seis meses, eles viram sobre cooperativismo, sobre sucessão familiar, sobre a liderança no agro, sobre a educação cooperativista. São abordados vários temas. A intenção da cooperativa é trazer os jovens para dentro da cooperativa, não só para dentro da cooperativa, mas para dentro do meio rural. A gente já formou vários jovens que hoje fazem parte do conselho, mulheres também que hoje estão no conselho fiscal, no conselho administrativo. Ao todo foram 35 jovens que tiveram a oportunidade de aprender sobre o cooperativismo e se prepararem para uma carreira no agronegócio. E 65 mulheres que a partir de agora podem fortalecer a sua participação cooperativista e intensificar a gestão nas propriedades rurais. A gente vai adquirindo mais conhecimento e automaticamente a gente vai ficando mais autoconfiante. E a gente vê que a gente não pode parar, o conhecimento sempre agrega e nos fortalece. Então a gente tem que seguir porque tem muita coisa para melhorar em casa, na empresa, na nossa cidade, nosso estado e nosso país. Não é só apenas um curso, mas sim conversas, amizades, trocas de ideias. Não consigo crescer sozinho, eu preciso de outras pessoas. Trabalhando em equipe a gente consegue sim crescer bastante. O projeto é destinado para filhos e esposas de cooperados que podem se inscrever procurando gerente de sua unidade durante as reuniões de balanço ou ainda no estande da Comigo na Tecno Show.